Na última segunda-feira, duas vendedoras de melancia próximo à escola Tancredo de Almeida Neves foram retiradas do local. Os fiscais da prefeitura veio até o local e mandou recolher todas as mercadorias. Mas quem fez a diferença foi a proprietária da padaria Pão de Mel, que convidou uma das vendedoras a poder colocar os seus produtos aqui na área da sua panificadora. Com isso, ela vai poder continuar atendendo os seus clientes aqui próximo à escola Tancredo de Almeida Neves. A gente agradece pelo apoio deles, que eles me deixaram ficar aqui. Eu não pensava que eles iam deixar a gente ficar na calçada e ocupando um espaço deles. A gente agradece. Vai te ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Os freguês também que vêm, vão continuar vindo aqui no mesmo local. Só mudou de interesse, mas continua sendo o mesmo local. O que for a favor da gente, a gente quer fazer um baixo assinado para assinar. O que for a favor, a gente vai fazer esse baixo assinado para a população ajudar nós. Tem melancia geladinha aí? Tem melancia gelada.